Está na hora do seu próximo carro, confira as promoções do Hiper Soldão Meu Carro Novo. E estou aqui com mais uma oferta do Hiper Soldão Meu Carro Novo pra você. É agora que você troca de carro. Aproveite o Hiper Soldão Meu Carro Novo. Todo estoque dessa loja está no site Meu Carro Novo. Confira as ofertas. Jetta 2015 motor 2.0 automático, top de linha. Ligue agora. Gol 1.6 2016 top por apenas R$ 42.900. Peugeot Passion 207 completo motor 1.4 2011 por apenas R$ 24.900. Prisma LT 2014 1.4 completo por apenas R$ 44.900. Kia Soul 2011 motor 1.6 completo por apenas R$ 32.900. Peugeot 307 Feline automático 2010 por apenas R$ 26.900. Um carro sedã. Quer mais ofertas como essa? Acesse aí meucarronovo.com.br barra Hiper Soldão